Daniel e os Leões Olá, eu sou o Diogo e seja bem-vindo ao nosso Desenhando. Hoje vamos aprender a desenhar e mais, aprender sobre o nosso Deus. Pegue seu lápis e papel e preste bastante atenção para ensinar para seus amigos. O povo de Israel foi levado preso para outros lugares. Entre eles estava Daniel. Daniel era um homem bom e amava muito a Deus. O rei de onde Daniel foi levado lhe passou um trabalho muito importante. Então algumas pessoas ficaram com inveja dele e pediram para o rei criar uma lei contra aqueles que não adorassem o rei. Essas pessoas sabiam que Daniel orava sempre a Deus e contaram para o rei que teve que prendê-lo e jogá-lo numa cova cheia de leões ferozes e famintos. Dentro da cova, Deus cuidou de Daniel, fechou a boca e acalmou os leões. O rei recebeu Daniel de volta com muita alegria e falou a todo o povo para adorar o Deus de Daniel. Desenhe e conte para seus amigos também sobre Daniel e os leões. Até a próxima, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti